Com notícias aqui da cidade de Piuí, os preparativos para o Natal 2024 aqui na cidade já começaram. A Secretaria de Cultura e Turismo do município já deu início à decoração e iluminação que serão inauguradas no próximo dia 6 de dezembro com carreata, Papai Noel e show na Praça Padre Alberico. A Prefeitura de Piuí iniciou a montagem da decoração de Natal. Praças e pontos turísticos da cidade serão enfeitados com iluminação que promete criar um ambiente de encanto e alegria na cidade. A previsão é que todas as decorações estejam prontas a partir de 5 de dezembro. Entre os destaques está a montagem da tradicional árvore de Natal na Praça Padre Alberico, onde serão realizados vários eventos no mês de dezembro. É o que explica o Secretário de Cultura e Turismo de Piuí, Tiago Santos. Nós já começamos a montar essa grande árvore aqui, de aproximadamente 20 metros de altura, que vai ficar aqui na Praça Padre Alberico, toda iluminada, né? E já vamos hoje na parte da tarde também começar a montar a iluminação de Natal lá da Praça da Matriz, doutora Vilina de Queiroz. Vamos começar hoje a passar os cordões de pisca, né? E em breve aí nós vamos aí, nossa proposta, se Deus assim nos permitir, até dia 5 de dezembro concluir a iluminação de Natal da cidade e no dia 6 de dezembro a gente fazer a abertura oficial do Natal de Piuí em parceria com a ACE, Associação Comercial e Empresarial, todos os empresários com aquela linda carreata de Natal, chegada do Papai Noel, acender as luzes. De acordo com o secretário, o objetivo é proporcionar momentos de alegria e união para toda a comunidade, bem como promover o aquecimento do comércio. Vai ficar lindo o município de Piuí aí para esse Natal de 2024, o nosso comércio aí vai vender bastante, nós fazemos isso aí principalmente para valorizar o comércio de Piuí e trazer aí a Praça Iluminada, fica bonita, para que a família piuiense venha aqui para as praças, venha desfrutar desse momento natalino que é muito bacana. Além da abertura oficial do Natal no dia 6 de dezembro, entre os dias 20 e 23 de dezembro, será realizado o Natal Musical na Praça Padre Alberico, com várias atrações alusivas ao Natal.